Um herói passa por várias fases na sua trajetória de vida E o Peter Parker que o diga né Porque ele já foi um nerd que não tinha dinheiro, não tinha autoestima nenhuma, não tinha grana nada Até chegar no momento de ter uma super indústria de tecnologia As indústrias Parker No universo Marvel dos cinemas ainda tem muita história pra contar E uma delas a gente tenta imaginar enquanto não chega Que é a seguinte E se o Peter Parker do Tom Holland utilizasse o traje simbionte O que que poderia acontecer? Então se prepara aí porque logo depois da vinheta a gente vai viajar bastante nessa ideia E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só O que que é ser o Homem-Aranha? O que é ser um herói? Bom, no meio de tantos dons, algumas regras se formam automaticamente Como por exemplo, não pensar mais apenas em você mesmo Ser responsável com o uso da força e por aí vai No universo Marvel, o personagem Escalador de Paredes ainda não aprendeu muito a ser responsável Tanto quando ele é um cara comum, quando ele é um herói E mesmo que ele já tenha perdido, em teoria, o tio Ben Com o mau uso dos seus poderes de Homem-Aranha Tem também a perda do Tony Stark Que acreditava que o Peter poderia ser melhor do que ele próprio, do que o próprio Stark E mesmo assim, no segundo filme solo, teve vacilos Ainda maiores por parte do Peter Agora, vocês lembram bem como é que era o Peter Parker do Tobey Maguire? Como ele realmente era naquele universo? Ele sempre foi um cara muito bom de forma geral Sabe, ele aguentava esporro e xingões do chefe, sempre calado Via sua vida desmoronar e aguentava sempre quieto Ele perdeu o tio Ben e no mesmo ano que isso aconteceu Ele aprendeu o que deveria ser ao máximo responsável com as suas habilidades Porém, quando ele entrou em contato com o simbionte alienígena, tudo mudou Porque agora, ele se sentia ainda mais confiante pra falar e agir Sem medir os limites E isso fez ainda com que ele parecesse bem mais egocêntrico e arrogante Então assim, o cara que era super na paz, na boa, aguentava as porradas da vida sempre quieto Se tornou aquilo lá Então, como seria na versão do Tom Holland? O que que aconteceria? Já começa que o Tom possui amigos ao redor dele Não tem problemas financeiros, aparentemente, até esse momento E como eu já disse, muitas vezes ele é irresponsável Mas agora, pensa o seguinte Teremos o filme do Quarteto Fantástico muito em breve dentro do universo Marvel dos cinemas E o grupo de expedicionários estaria pelo espaço Em alguma missão da SWORD, de monitoramento galáctico Até que de repente eles encontrariam uma substância orgânica Que parecia responder a interação dos quatro integrantes que estavam ali monitorando Eles então resolvem recolher essa amostra e colocar em um recipiente John Jameson era um astronauta e um dos pilotos da nave E fazia parte daquele grupo junto com o Reed Richards John fala que seria muito interessante levar esse espécime lá pra Terra Pra apresentar pra humanidade Uma descoberta que, quem sabe, poderia se tornar um tipo de arma ou proteção Pro exército dos Estados Unidos Reed diz que isso não parece ser muito seguro Até porque, se acontecer qualquer coisa ali onde eles estão no espaço Seria apenas naquele local e não colocaria mais ninguém em risco O John, depois de receber essa resposta do Reed, questiona Reed, se você vai construir uma cápsula pra nos proteger e estudar isso aqui Por que não fazer o mesmo na Terra? Lembrando que isso seria interessante pra conseguir, de repente, aumentar até mesmo O número de investidores pro país Já que, após o bleep, poucas pessoas estão conseguindo se manter financeiramente Reed fica pensando Mas, de repente, John Storm grita lá do fundo Cara, isso seria show Que, caramba, mano A gente pode conseguir grana Não precisar mais ficar vagando pelo espaço A gente poderia ter uma vida a mais pé no chão Tá ligado? E aí? Show! John Jameson, então, pegaria uma nave menor E retornaria antes à Terra Pra avisar a todos E principalmente seu pai J. Jonah Jameson Que acabava de ver com muito mais orgulho O seu filho participando de um momento histórico Alguns dias depois Reed termina a cápsula protetora pra estudos do simbionte E começa a se preparar pra retornar realmente pra Terra Porém, na trajetória Quando eles estavam passando Pelaquelas últimas camadas atmosféricas aqui do planeta Uma onda de choque Cor de rubi Se aproxima E acaba atingindo a nave Por alguns segundos a nave sofre um apagão Mas retorna A tempo de estabilizar o pouso Através do piloto automático Todos ali Ficam por um tempo meio debilitados Dias depois Ocorre, então, um grande evento científico Pra apresentar Essa forma de vida totalmente nova Lá estava Jameson Transmitindo tudo ao vivo Com seu celular Gritando bem alto Que lá estava seu filho Que John era um astronauta incrível E que ele não esperava menos Na plateia A gente tinha Tanto uma multidão Enlouquecida Gritando Como também O Peter A Tia May E o Happy Mais tarde, no final do dia Quando muitas pessoas já tinham ido embora E o Reed estava se preparando Pra levar a cápsula Com o simbionte embora O Peter, então, sobe do palco E se apresenta Diz que era um grande amigo Do Tony Stark E o Happy Que vinha logo atrás Lá embaixo Confirmava tudo Que o Peter dizia Parker, então, continua E fala que gostaria muito De conversar mais Sobre esse organismo E se era possível Acompanhar a equipe Até a base O Reed, então Acaba concordando Chegando lá O Peter vê o prédio Do Reed Richards E fica pensando Caramba, então é aqui Que eles estavam Todo esse tempo, cara Como é que eu não Como é que eu não percebi Isso antes Mas o Peter estava pensando Meio alto demais E o Reed fala Oi? Disse alguma coisa? E o Peter diz Não, não, não É que eu já passei de carro Algumas vezes por aqui E... Esse lugar me era muito familiar E... E eu reconheci ele É... É isso Seu senhor cão? E daí? Conversa vai Conversa vem E quando o Reed sai Por alguns minutos da sala Pra conversar com a Substorm O Peter vê que o simbionte Tá lá agitado Mais do que nunca E quanto mais o Parker Se aproximava Mais doido Parece que aquele organismo Ficava Ele então Acidentalmente Aciona A liberação Da cápsula Porque sem querer Ele se apoiou demais No painel de controle E quase que instantaneamente O simbionte Se funde ao Peter E desaparece Apavorado Peter diz que recebeu Uma ligação da sua tia E precisa ir correndo Reed Que estava quase atravessando a porta Pra voltar a falar com o Peter Lá dentro da sala Apenas Deixa ele embora Apaga as luzes E sai também Uma semana se passa E várias notícias Durante esses dias Foram transmitidas Sobre o sumiço Daquele organismo vivo Apresentado pelo Reed Richards O Peter Vê essas notícias E fica pensando Cara Eu não posso dizer Que eu peguei Que eu fui o culpado Eu não posso dizer isso ainda Pro Reed Cara Eu preciso descobrir Como é que eu vou resolver isso sozinho Talos Ainda está disfarçado De Nick Fury E acaba chamando Peter Para uma nova missão Ele vai Sem questionar Porém no caminho Ele vê um cara Com um traje de rinoceronte Todo mecanizado Destruindo tudo Parker Fica com receio De enfrentar aquele cara Mas de repente O traje Começa A mudar de cor Tons mais escuros E sem saturação Começam a cobrir Por completo A roupa E uma voz Acaba ecoando Na cabeça do Peter Dizendo Vai Vai lá Isso é fácil Fácil demais Para ser ignorado E como se ele fosse Controlado Como se fosse Puxado a força O Peter vai Em direção Ao vilão Rino E alguns socos E chutes depois A armadura Estava toda Quebrada Amassada E o vilão Imobilizado Em uma parede Quando o Peter Sai dali Ele se sente Diferente E fala Para si mesmo Que nunca sentiu Nada parecido Chegando no Fury Ele se espanta E fala Caramba Parker Você deu um upgrade No traje do macaco noturno? Bom Pelo menos Está melhor Que o anterior Depois Desse primeiro contato Com o simbionte O Peter começa A se sentir Mais cansado E fadigado Mais do que o normal Ele chega em casa Tarde da noite A May pergunta Que roupa é essa Peter? E ele responde De maneira curta e grossa Não importa Estou muito cansado Para falar agora E eu só quero dormir Mais uma semana Se passa E o Peter ainda Está utilizando O traje negro E até o momento Ele já havia Espancado bandidos Deixado o Flash Com o olho roxo Por causa de uma piadinha E o Ned Tinha medo De se aproximar dele Sem esquecer Que também a MJ Estava achando O Peter Um completo babaca Então Ele começou A se isolar Cada vez mais E sentia que Ninguém ali Daquele grupo de amigos Merecia estar Na sua companhia Ouviu? Você É moleque Em uma de suas voltas Para casa Após atuar Como uma aranha Ele vê Uma mãe Com uma criança Sendo assaltados Em um beco Ele desce correndo E joga o bandido Para longe Mas ele começa A dar tanto soco E acaba deixando O cara inconsciente Todo ensanguentado A mãe Juntamente com a criança Que estava ali Ficam apavorados Porque o antigo Homem-Aranha Jamais faria isso Que o Homem-Aranha Não mata pessoas Que não pensavam Que ele realmente Fosse assim Naquele momento A criança Fala que é fã do herói Que se inspira nele E que Ver ele desse jeito A entristece E a mãe Acaba complementando Você é melhor Do que isso Homem-Aranha Esperamos que Você melhore Porque com certeza Você deve estar passando Por uma situação Muito difícil E essas palavras Vieram como um soco No estômago Para o Peter E ele acaba Se dirigindo Para o topo De um prédio Ele então Começa a pensar Sobre os seus atos E vê que ele Nem se reconhece mais E que isso Acaba sendo refletido Para as outras pessoas Então flashbacks Dos desentendimentos Com Ned Tia May Flash E MJ Começam a passar E o Peter Começa a chorar De arrependimento E muita vergonha E no meio da chuva Um relâmpago Surge no céu E a tela Fica toda branca E daí De repente Pela primeira vez A gente vê um flashback Mostrando o tio Ben Conversando com o Peter Ben Fala que está Muito desapontado Porém Ainda teriam mais coisas Para se dizer Peter Lembra do que lhe ensinei Sobre um grande poder? Sim Um grande poder Está ligado a uma Grande responsabilidade Peter A maldade dentro de você É responsabilidade sua Diante do mundo E de si mesmo Expulsá-la Livre-se do mal Por favor Sim Eu devo Digo isso agora Com isso então Finalmente a gente Conheceria essa relação Do tio Ben Com o Peter Parker Que é algo que a gente Nem teve ideia Num CM ainda Teve algumas referências Do tio Ben Aquelas iniciais Na maleta Mas Foi tudo muito superficial Não foi nada muito Trabalhado E imagina se algo Realmente parecido com isso Realmente É o que vai fazer O Peter amadurecer Talvez A Marvel Esteja aguardando isso De repente Eles estejam até Trabalhando numa perspectiva Que nem na animação Dos anos 90 Que não mostrou A origem do Homem-Aranha E 20 e poucos episódios Depois Através de flashbacks Quando ele está conversando Com aquela menina A Tainá Ou Taina Eu não lembro agora Exatamente a pronúncia Eles mostram lá Como é que foi a origem Na picada-aranha Como é que o Peter Prepara seus cartuchos de teia Como é que eles funcionam Então Cara Pode ser Que algo parecido Esteja sendo guardado Pelo Kevin Vem o Feige aí Eu não sei vocês pessoal Mas eu acho que seria Muito interessante O Peter sofrer um choque Grande assim De realidade Sabe Para que no fim Ele olhasse para si mesmo Para as suas atitudes E entendesse O que ele é Como herói O que ele representa Como as pessoas Vêem ele Como se inspiram No personagem Num ícone Que ele se tornou E que ele deve Passar sempre A melhor imagem possível Mesmo que o Clarim Ou outros Apontem o dedo E digam que ele é Alguém ruim Os seus atos Precisam falar Ainda mais alto Do que tudo isso Mas então é isso pessoal Esse é o vídeo Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa fanfic Ou teoria Que eu posso dizer Porque ainda não aconteceu Vamos teorizar Que um dia Quando o Peter encontrar O simbionte Vai ser algo assim Mas eu quero mesmo É saber o que você achou De tudo isso E o que você acha Que poderia ser diferente Então Comenta aqui embaixo Para mim saber Beleza? Lembrando pessoal Que as minhas redes sociais Estão aqui embaixo Na descrição Então se você quiser conferir Um pouco da minha vida Fora aqui da telinha Do YouTube Tem o meu Twitter O Instagram Tem o site Roxinho de Lives E se você quiser dar uma força A mais para o canal Tem o botão de Seja Membro Também aqui embaixo Então é isso pessoal Eu vejo você no próximo vídeo Um forte abraço E valeu E valeu E valeu Obrigado.